E olha, dia também de grande movimentação no cemitério Santa Isabel e São Benedito, no bairro Santo Antônio. Acompanhe agora a reportagem de Diego Barros. Um dia de saudades, também de lembranças. Não pode esquecer as pessoas que a gente ama. Fogo que representa esperança. Representa para o mundo a luz que ilumina todos nós que viemos a esse mundo. Flores, homenagens. Dona Edinalva visitou o túmulo do marido, no cemitério Santa Isabel. Ele gostava muito de flores, de vela. Sempre ele gostava de acender vela para as almas. Movimentação de visitantes intensa, também no cemitério São Benedito. Relembrar, reviver, se emocionar. Um dia marcado por bons sentimentos, representados por um simples gesto. Hoje é o dia de sentimentos de todos nós, de toda a família. É um dia para todos aqueles que têm sentimento. A gente, estamos com um coração de luto. Realmente é um dia hoje de muitas recordações, né? Vamos lá.